Olá família, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já quero acolher você, meu irmão, minha irmã, que reza comigo diariamente pela internet. Hoje a nossa igreja celebra a Convenção de São Paulo Apóstolo. Pedimos hoje a intercessão poderosa de São Paulo. São Paulo Apóstolo, rugai por nós. E hoje, aonde você estiver, já vai pedindo o Espírito Santo. São Paulo Apóstolo, quando foi batizado pelo Espírito Santo, tornou-se um grande pregador da nossa igreja. Vamos pedir esse Espírito Santo para que nós também possamos ter dentro de nós a força de Deus, para que caia dos nossos olhos toda a escama. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre todos nós, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Evangelho desta quarta-feira, São Marcos, no capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 18. Jesus apareceu aos onze discípulos e disse-lhes, Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo, quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem cobras ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmão, minha irmã, hoje o Evangelho vem falar para nós que quem acreditar e for batizado será salvo. E nós precisamos acreditar. Olhando para a história hoje de São Paulo, São Paulo apóstolo, a conversão de São Paulo, São Paulo era um perseguidor dos cristãos. O pai de São Paulo, ele era seguidor lá dos fariseus. São Paulo foi crescendo naquele ambiente e tinha uma fé. Ele tinha a fé dele. E naquela época os cristãos, o cristianismo era considerado uma seita. E ali São Paulo começou a perseguir os cristãos. Mas um dia, quando ia para Damasco, para prender muitos outros cristãos, ali ele tem um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor ali fala com ele, Saulo, por que me persegue? E ele pergunta, quem é, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus, aquele que você persegue. E ali tem um encontro maravilhoso. Saulo se encontra com aquele que veio para dar vida nova. Aquele que veio para mostrar a verdade. Ele tinha a fé dele e lutava, porque ele acreditava em algo. Mas ali a verdade aparece para ele. E mesmo com os olhos, ainda não conseguindo enxergar, ele vai até Ananias. E Ananias ali reza para ele aquelas escamas. Cai dos olhos de São Paulo. O Espírito Santo vem sobre ele. E muitas vezes nós também temos as escamas nos olhos, nós não conseguimos enxergar. E ali, de perseguidor, ele se torna um grande pregador, o anunciador da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. E às vezes muitas de nós precisamos ter esse encontro com Deus. Perseguir não é de Deus. Hoje a Veidade vem nos encontrar. Jesus vem nos encontrar. São Paulo, depois que recebeu a graça do Espírito Santo, ele se tornou um grande pregador da palavra. E hoje, olhando para este Evangelho, o testemunho de São Paulo, a palavra diz que os sinais daqueles que acreditarem são estes, expulsarão demônios em nome de Jesus, falarão novas línguas. Nenhum mal vai... Sabe, a palavra diz, se pegarem cobras ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E nenhum mal é nenhum mal. E se colocarem as mãos sobre os doentes, ficarão curados. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus. Vamos rezar? Aonde você está? Vai pedindo hoje ao Jesus, que vá derramando sobre você o Espírito Santo, que caia dos nossos olhos todas as escamas, que como São Paulo, às vezes, nós perseguimos, nós estamos de acordo com aquilo que Deus quer, que o Senhor venha tirando de nós, do nosso coração, e que o Senhor venha nos dando vida nova, transformando a nossa vida, o nosso ministério, a nossa caminhada, para que sejamos destemidos no anúncio, mas principalmente com as nossas atitudes, com o nosso jeito de viver. Às vezes precisamos cair do cavalo, mas quando nós levantamos, não somos os mesmos. que Nossa Senhora nos ajude nesta caminhada, que Maria interceda por nós, e que hoje, neste dia da convenção de São Paulo, Ele também interceda pela nossa convenção. A convenção, ela é diária, nós precisamos buscar todos os dias a graça de Deus para termos um novo coração. É diariamente, até chegarmos à eternidade. Nunca estaremos prontos, estamos a caminho. Mas só seremos verdadeiramente perfeitos na eternidade, quando estivermos purificados e junto com o nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Paulo, apóstolo, rogai por nós, rogai pela nossa missão, intercedei pela nossa convenção. Desejo para você uma abençoada quarta-feira. Que o Espírito Santo possa estar se derramando no seu coração. Você que hoje se sente muito triste, chateado, chateada. Você que sente uma angústia no coração. Que o Espírito Santo esteja contigo, te iluminando. Que caia por terra toda a escama e que possamos ver Jesus contemplar a face do Senhor. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Um beijo no seu coração, da sua irmã Ione Cruz. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.